Boa tarde a todos, boa noite, seja o horário que vocês estejam vendo aí, bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos da Anaculim, do Forex. E agora a gente vai começar a falar dos trades propriamente ditos, de como a gente vai fazer as análises e como ela faz as análises. Até esse ponto a gente vinha falando só das características dos pares, dos tiques e tudo mais. Vou pegar um rabiscadorzinho nosso aqui, deixa eu puxar o rabiscador e vamos começar, tá? Então pessoal, por enquanto eu vou deixar minha câmera aqui e daqui a pouco eu tiro ela pra vocês, tá? Lembrando, vamos curtir o canal, vamos compartilhar com os amigos, quem quiser apoiar o canal ali em cima tem ali pra apoiar, tá pessoal? Fiquem à vontade e vamos dar continuidade. Então agora, no 13º capítulo aí, que a gente vai começar, propriamente dito, a falar dos trades, né? Então a gente vai começar ponto a ponto, a pontuar o que a gente precisa prestar atenção e como a gente vai filtrar pra que a gente possa dar entrada na nossa negociação. Então agora a gente vai fazer a filtragem dos ativos. Então nós vamos começar pensando a filtragem dos ativos e depois como que a gente vai analisar os ativos pra fazer a negociação propriamente dita, tá? Então, um ponto importante, da forma da gente iniciar, é a gente determinar os riscos que a gente vai estar disponível a passar. Então, esses riscos eles podem ser financeiros, tá? Então posso ser o risco financeiro da operação em si ou o risco patrimonial que eu vou estar disposto a correr, tá? Então, se eu estou disposto a correr altos riscos, eu vou procurar operações curtas, porque eu não vou ficar exposto por um tempo muito grande com risco muito alto. E se a operação for de baixo risco, eu vou fazer operações mais longas, tá? Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Então, primeiro a gente está pensando em risco patrimônio, risco financeiro, risco da operação. Então como que a gente vai avaliar esses riscos pra saber o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então o primeiro passo, a gente vai determinar, por exemplo, um ou dois pares de moedas dos principais que a gente vai operar. Ah, eu vou operar dólar, euro, eu vou operar dólar australiano, AUD, dólar comercial, USD, ou vou operar AUD, CHF, que é o franco, né? O franco suíço. Então, primeiro ponto é isso. Quais são os pares que eu vou decidir operar? Então você vai escolher os pares que você vai decidir operar. Segundo, o tempo gráfico que você pretende operar. Então, ah, eu pretendo operar, fazer a operação pelos 15 minutos. Por quê? Se você selecionar que você vai operar via 15 minutos, você tem que ter pelo menos dois gráficos auxiliares, que é o 60 minutos e o diário. É o famoso triple screen do Alexander Helder, tem aqui no canal também, deixa eu tirar minha tela aqui, tá? Que tem aqui no canal também, a parte do triple screen do Alexander Helder, só procurar a playlist do Alexander Helder, que ele ensina a fazer a parte do triple screen. Tá? Então, o primeiro passo seria isso. Quando a gente for para o segundo passo, a gente tem que verificar o calendário econômico, tá? Que você pode verificar pelo Forex Factory ou Investing.com. Eu uso o Investing.com, tá, pessoal? Então, como que você vai fazer isso? Deixa eu despausar aqui. Então, você vai vir aqui, ó, Investing.com, tá? Tá? Que aqui eu acho que vai ficar pequenininho para vocês, mas vai dar para ver. Aqui na parte superior, tem uma aba de notícias, tá? Se você for, ó, se for na tela principal, vamos na tela principal. Aqui no cantinho, ó, essa barrinha branca aqui, é o último ponto aqui, ó, chama calendário econômico. Você clica ali no calendário econômico, ele vai aparecer todas as notícias que tem no dia, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês. Ó, tá? Então, vamos voltar lá de novo. Então, vou fechar a propaganda aqui. Voltar na capa principal. Você vai aqui, ó, calendáriovesting.com, aí você vem aqui, calendário econômico. Ele vai mostrar para você todas as notícias que tem no dia. As notícias mais importantes são as de três estrelas, as menos importantes, duas estrelas, e as pouco importantes são uma estrela. O que isso significa? As notícias de três estrelas tendem a movimentar mais forte o mercado, as duas estrelas tendem a movimentar com menos força, ou pode acelerar um mercado já em movimento, e as, normalmente, com uma estrela não tem muita importância, assim, na questão do fórex, mas vale a pena olhar, porque se ela vier muito distorcida do que é esperado, ela pode dar algum movimento específico. Por exemplo, estoque de gás natural, está esperado 63 bi, se ela vem 20, por exemplo. Se ela vem muito diferente, pode dar uma movimentação na questão de petróleo, no preço do gás e tudo mais, e isso pode acabar movimentando o par de moeda que você pode estar operando. Lembrando que muitas vezes você pode estar operando um par de moeda de um país que é muito exportador de gás natural. Então, isso pode influenciar na moeda daquele país, tá? Então, vou fechar aqui, meu calendário econômico, tá? Já viram? Tá? Tenha certeza dos principais fatos relevantes agendados para o dia que podem movimentar o par de moedas que você escolheu. Então, como que a gente vai fazer isso? Se você vai operar o par, por exemplo, vou até aumentar a letra aqui, se você vai operar o par, A ou D, vou botar em moeda, busco, A ou D, por exemplo, você vai ter que pegar todas as notícias da Austrália. Ah, mas e se eu for operar A ou D ou SD? Você vai ter que pegar todas as notícias do dólar, tá? Ah, se eu for operar A ou D barra C ou F. Então, você vai ter que pegar todas as notícias do dólar australiano e que pode ser movimentar o franco suíço ou o zona do euro, tá? Então, você tem que estar de olho em todas as notícias que pode influenciar um lado ou o outro lado do par de moedas que você selecionou, tá? Então, é importante você ter certeza dos fatos relevantes para você não tomar um stop de besta, tá? Então, nesse ponto, aí, a partir do momento que você já viu, né? Todas as notícias, você já definiu o gráfico que você vai operar. Aí, agora, a gente vai para a plataforma de negociação. Agora, a gente vai abrir a plataforma. Então, a gente vai procurar, dentre os pares de moedas, aqueles que estão próximos de suporte e resistências importantes. Então, você vai rodar os pares de moeda e você vai ver lá que um par de moeda X está trabalhando dentro de um range e ele está próximo de um suporte aqui, de uma resistência importante, podendo dar um movimento ou tentando sair de um ponto de suporte. Então, ele está tentando sair aqui de um ponto de suporte, tá? Ou ele está vindo fazer um teste, por exemplo, num topo anterior, então, ele tem um suporte aqui, tá? Para continuar o movimento, tá? Então, você vai filtrar esses ativos que você vai ter interesse pelo price action que você entendeu que vai ser bom para você olhar mais de perto aquele ativo. Você, feito isso, né? Você olhou os que estão próximos de suporte ou resistência, verifique se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Pode ser no visual do ativo mesmo ou no indicador. Pode ser um IFR, pode ser um estocástico, você pode ter várias formas que você pode fazer, tá? Não vai ser um sinal, não é um sinal que você vai operar. Não é esse sobrevendido ou sobrecomprado, mas apenas uma informação ou um insight que isso vai ter para que você possa, a partir daí, tomar sua decisão, tá? Então, é só para mostrar para você. Falar, ó, o ativo está sobrevendido, tá? Vamos ficar de olho ali que ele pode dar uma possível compra. Essa é a ideia, tá? Então, no caso da Ana Cullin, ela tem um indicador que ela construiu, tem lá disponível no site dela, né? Onde ela consegue juntar todos os ativos dentro de um gráfico só. E esses ativos, né, que é um indicador de força, que é como se ela pegasse um estocástico, um RSI, com o IFR, e colocasse de todas as moedas fazendo essa linha num gráfico só, tá? Então, aí aqui ela consegue mapear. Ó, então eu tenho, nos cinco minutos, eu tenho I.N. Sobrecomprado, tem o dólar australiano sobrevendido, tem o dólar news holandês sobrevendido. Então, ela vai procurar esses ativos, quais apresentam uma melhor visualização gráfica de suporte resistência, de teste e tudo mais, vou poder fazer uma operação. após feita essa solicitação, após feita essa solicitação, né, aí a gente vai passar, após feita essa análise, a gente vai passar para o próximo passo, que é olhar o gráfico mais de perto. E quando a gente for olhar esse gráfico mais de perto, é aí que a gente vai olhar para esse volume, tá? Então, olha que até agora a gente não analisou nada de gráfico, a gente só está filtrando o ativo para qual a gente vai olhar mais de perto. Olhando o ativo mais de perto. Então, a gente tem o dólar australiano IEM no gráfico de 5 minutos. lembra que o IEM estava sobrecomprado e o dólar australiano sobrevendido? Então, provavelmente, a gente pode ter uma alteração dessas pontas, fazendo com que o preço movimente, tá? Então, essa é a ideia. Então, o ponto de partida, né, então, o ponto de partida é o gráfico de 5 minutos aqui no caso dela, tá? Que ela vai olhar, né? E para corresponder ao nosso cronograma e o indicador de força da moeda, porque o indicador, ela olhou nos 5 minutos. Então, ela vai olhar o time frame, né? Igual ao indicador dela de força de 5 minutos. Então, esse é o time frame de 5 minutos, né? E o que a gente vai olhar dentro desse time frame aqui? Então, vamos lá. Né? Então, o que o preço e o volume sinaliza nessa fase? O que você tem de sinalização nessa fase? Então, a gente vai ver o que que tem de sinalização nessa fase. Então, vamos olhar, né, o que que a gente tem. Então, a gente tem mais cedo, lembrando que o gráfico que ele está se formando aqui, então, mais cedo, aqui para trás, a gente tem um rompimento de preço acompanhado por um crescimento de volume. Então, eu tive um rompimento aqui nessa região, tá? Até aqui, ó, eu tive um rompimento aqui, ó, confirmado de volume. Eu tive um rompimento confirmado de volume. Então, o preço cai com volume ascendente confirmando o movimento, tá? Até que chega aqui essa barra, ó, deixa eu apagar o risco do que eu fiz. Até que eu tenho essa barra com alto volume e apesar do preço fazer toda essa força, ele lateraliza nessa região da barra. Então, isso vai chamar atenção para mim. Eu vou ter um caixote, igual ela fala, formado aqui, ó, nessa região. onde eu tenho aquela barra e eu tenho o preço lateralizando nessa região, tá? Então, temos um movimento de vela larga formando a seguir uma caixa onde será o nosso foco. Então, o nosso foco vai ser essa região de fundo aqui, tá? Com o indicador mostrando sobrevenda, que a gente já viu, estamos no possível movimento de reversão desse par. Então, a gente sabe que o indicador está sobrevendido e ele pode estar fazendo um movimento, né, de reversão em cima dessa movimentação. Voltando aqui, pessoal, estava respondendo um cliente aqui. Então, vamos lá. Então, opa, eu vou estar aqui. Então, o que a gente tem que entender aqui? Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, a gente tem um movimento de vela, né, onde a gente estava, onde a seguir vai ter uma caixa, onde é o nosso foco aqui nessa caixa, tá? Então, com o indicador mostrando sobrevenda como eu visto antes, estamos num possível movimento de reversão. Então, aqui tem um possível movimento de reversão. E como a gente vai tentar confirmar esse movimento de reversão, né? Então, a gente vai, a gente entende aqui que a gente tem uma vela azul, né? Então, a gente tem a vela vermelha, a gente tem uma vela azul de rali, essa primeirinha aqui, ó, um ralizinho aqui com um bom volume, tá? Então, o movimento perde spread, mas mantém o volume. Então, você vê que o movimento, ele começa a perder spread, ó, tá? Mas ele mantém o volume alto, ó, ele mantém o volume alto. Claramente, uma fraqueza de venda, porém, ainda uma absorção incompleta do movimento de venda. Então, o que ele está sinalizando pra gente? Que eu estou tendo pressão de venda aqui, porque eu sei disso, por quê? Por causa do volume, mas o spread pequeno dos candles me mostra que eu já estou tendo uma absorção de compra. Então, o vendedor bate, alguém entra comprando. O vendedor bate, alguém entra comprando. O vendedor bate, alguém entra comprando. Então, o candle não consegue se movimentar. Então, ele fica fazendo movimentos pequenininhos. Então, ele fica uma barrinha pra cima, uma pra baixo, uma pra baixo, uma pra baixo, uma pra cima. Ele fica num range pequenininho. Enquanto, no mesmo volume grande, ó, um volume grande, ó o tamanho da barra que fez, um volume grande, ó o tamanho da barra que fez, um volume grande, ó o tamanho do corpo que fez. Então, isso é um sinal pra gente. Então, beleza. Então, já temos uma leitura de VSA que pode indicar pra gente que aí pode ter uma alteração de carácter, aí, de possível absorção pra poder fazer uma compra nessa região. Tá, pessoal? Então, a pressão de compra ou de venda demora pra ser absorvida. Não é uma coisa rápida. É um exercício de limpeza. Lembra de Week Off? Quem não assistiu Week Off, vai lá na playlist de Week Off do Rubens Villermosa. Então, o mercado, ele fica limpando os players ali, limpando os players ali, enchendo o armazém ou esvaziando o armazém ali até que ele compre ou venda a quantidade suficiente que ele quer pra movimentar o preço. Por isso, a gente tem que ser paciente, tá, pessoal? A gente não pode ser afoito, tá, no primeiro sinal e esperar uma confirmação do sinal. Três velas depois, a gente vê um sinal que vale a pena esperar, porque aqui, ó, ele subiu aqui, aí ele fez uma, duas, três. A quarta vela, três velas depois, é um sinal bom. Já é um segundo sinal, porque o primeiro sinal foi aqui. É um segundo sinal, tá? Agora a gente vê uma vela sendo absorvida, preparando um movimento mais alto. O que que é uma vela sendo absorvida, pessoal? Então, tem uma vela ali de venda, que em algum momento ela era desse jeito. Essa vela aqui, ó, deixa eu, peraí, deixa eu pegar de novo aqui que eu fechei sem querer. Então, essa vela aqui, ó, essa vela vermelha aqui, ó, tá difícil. Essa vela aqui, em algum momento, ela era uma vela assim, forte de venda. então, o que que isso mostra pra gente? Que o mercado veio absorvendo essa venda e ela fechou com... Ela fechou com esse rabinho inferior aqui, ó, tá? Então, ela fechou com o rabinho inferior ali, mostrando pra gente que essa venda aqui embaixo, essa venda aqui embaixo foi absorvida. Então, esse é um outro sinal muito importante pra gente. Então, a gente tem um movimento de absorção da vela sendo absorvida com um volume ultra alto, um volume mais alto do que esse movimento de baixo aqui, ó. Então, isso é um sinal muito importante. Então, a gente já tem um sinal de compra ali, possivelmente, naquela vela, né? Então, o rompimento ali poderia ser um sinal de compra, tá? Então, a gente, na sequência, né? Que a gente vê essa vela, né? Estreita, com pavio inferior e alto volume, que é o sinal, a gente tem os vendedores sobrecarregados e os comprados prontos para um novo movimento. Esse é o significado dessa vela, tá? Então, na próxima vela, a gente tem uma vela estreita com alto volume. Isso nos mostra que os vendedores perderam a força. Então, essa vela estreitinha com alto volume, ainda tem um alto volume, tá? Depois o volume seca um pouquinho antes de fazer o movimento, tá? Então, isso que a gente tem que entender é esse tipo de leitura que a gente tem que fazer das velas, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Então, tá bom, vamos voltar lá. Então, nos cinco minutos eu tenho o sinal. Mas lembra que a gente analisa os cinco e mais dois time frames acima? No caso, a gente vai analisar quinze e sessenta, tá? Então, o que nos quinze minutos, né? Então, só o sinal dos cinco minutos já é bom. Vamos tentar confirmar ele nos time frames superiores, tá? Então, só isso já é um bom sinal pra gente, né? Agora, se a gente olhar outros time frames pra ver se a gente tem uma confirmação maior. Por quê? Se a gente estiver negociando a favor da tendência principal nos três time frames, eu sei que é uma operação de baixo risco, então eu posso carregar ela por um tempo maior. Se eu estiver negociando contra a tendência principal, eu sei que é uma negociação de alto risco, então eu sei que eu vou ter que fazer uma operação mais curta, vai ser uma operação contra a tendência de alto risco, então eu vou fazer uma operação mais curta. Lembra do início da aula de hoje? Tá? Então a gente vê um movimento descendente confirmado pelo volume. Então eu tenho um movimento descendente confirmado pelo volume, volume ascendente. Ok. O nosso ponto de interesse, a gente vê que a força compradora dos candles, então aqui, eu sei que tá um pouquinho difícil de ver aqui as sombrinhas, mas dá pra ver, ó. Então eu tenho aqui as velhinhas aqui, ó. Então, eu tenho um movimento ascendente já de absorção nos 15 minutos, né? Então repare a reação de compra com os candles de pavio e volume acentuado. Então, eu tô tendo uma absorção de venda nessa região. Então, os 15 minutos, ok, me confirma o sinal. Então eu já tenho um sinal confirmado nos 5 e nos 15 minutos. Tá? Interessante. Então vamos lá. Então, aqui que a gente vai observar, né? A gente vai observar o quê? O risco da operação como combinado. Então, se a gente tem um sinal do indicador, ok, temos um ok no gráfico de 5 e 15 minutos, vamos dar uma olhadinha no último gráfico de 60 e ver o que ele vai mostrar pra gente, tá? O que o gráfico de 60 mostra pra gente? O que a gente pode parar pra pensar olhando o gráfico de 60? Você tá negociando a favor da tendência principal? Olha a tendência principal de baixo. Então a gente tá negociando contra a tendência principal. Porque a gente tá querendo comprar essa região. A partir dessa resposta, a gente tem que trabalhar dois conceitos simples. Qual o risco do trade? E quanto tempo eu vou ficar no trade? Tá? Então esses dois conceitos é muito importante pra gente avaliar o risco. primeiro ponto. Estamos negociando uma compra nesse ponto, a gente tem que entender que será uma negociação contra a tendência dominante. Isso gera um risco maior. Segundo ponto. Se vamos entrar nesse negócio, sabemos que será uma operação rápida. Que é desse que a gente tá falando no começo. Então se eu vou operar aqui contra, eu não vou esperar que ele venha aqui em cima. Eu vou esperar que ele faça um movimento curto aqui. talvez teste essa região de fundo, né? Com a resistência. Eu não vou esperar uma operação muito, muito longa, tá pessoal? Então é isso que a gente tem que entender. Tá? Então vamos lá. O quarto passo que a gente vai ter é a matriz da moeda. Vou explicar pra vocês o que seria a matriz da moeda. Ela considera como matriz da moeda você pegar os principais pares da moeda que você tá negociando e você vê nesses principais pares como que eles estão naquele momento no mesmo time frame que você vai operar. Então, por exemplo, a gente pegou os principais pares de moeda nessa imagem com par Ien. Então todos os pares Ien. Todos os pares Ien. Repara que em todos os pares ele tá fazendo um movimento descendente, tá? o movimento descendente em todos os pares e em dois pares que é o Ien dólar e o Ien libra estelina ele já tá fazendo um movimento de reversão. Então eu já tenho uma barrinha de reversão aqui eu já tenho uma barrinha de reversão aqui. Então, o que a gente vai negociar agora que é o dólar australiano Ien A ou D, J, P, I, Y ele pode também fazer esse movimento porque porque o SD e o GBP já antecipou pra mim que a moeda ela vem perdendo força. Que no caso, né? A J, o Ien ele vem perdendo força, né? Então ele vai acelerar aqui, né? Então porque ele não tá sobrecomprado então ele vai perder força o dólar vai ganhar força então essa correlação aumenta. Mesma coisa aqui o A ou D não tava sobrevendido então ele vai ganhar força e o Ien vai perder força, né? Então a gente vai ter o cruzamento ali. Então o que a gente interessa pra gente aqui é o quê? Que alguns pares tá? Além do que a gente tá olhando que é esse daqui já tá mostrando pra gente uma possível reversãozinha nesse fundo e todos estão sobrevendidos. Então isso pode ser um movimento em conjunto na moeda isso pode dar mais força pro movimento que a gente vai tá operando tá, pessoal? Então é aí como ela tem um outro indicador que ela resume esse indicador da moeda, né? Então ela consegue né? Então só pra gente ter uma ideia ela consegue pegar todos os pares A ou D todos os pares o S e D todos os pares o S e D então ela consegue saber todos os pares em cima de uma linha só. Então ela sabe que o A ou D tá sobrevendido todos os pares então ela resume aquela matriz num indicador só mas você pode esse indicador tem que comprar, tá, pessoal? Mas ela pode você pode fazer isso olhando todos os pares pra ver como que eles estão tá? Você pode até botar um gráfico de linha pequenininho assim num canto da tela pra você entender como eles estão tá, pessoal? Então é isso que ela faz a matriz de moeda resumida tá? Ela não resumida ela é desse jeito olha o gráfico de cada uma você pode olhar no 5, no 15, no 60 tá? De preferência no mesmo tamanho que você vai operar e a matriz de moeda resumida que é só em gráfico de linha pra você saber se elas estão sobrecompradas ou sobrevendidas tá ok, pessoal? Então no próximo passo a gente vai falar mais um pouco ainda só que a gente vai falar de outros prazos, tá? Vamos falar já acho que dá pra falar isso aqui ainda vamos falar nesse aqui ainda então a gente tem se a gente for olhar os prazos maiores né a gente pode trabalhar prazo diário semanal, mensal não tem problema a pergunta que fica né quando a gente olha o prazo maior né então ó tá na hora de comprar é hora de comprar se a gente for olhar um prazo maior com prazo longo quando a gente olha um prazo longo se a gente for operar um prazo longo né a gente consegue ver nessas linhas paralelas aqui ó que ele demorou ó quanto tempo teve que ficar paciente né e quanto tempo demorou pra fazer esse rompimento num gráfico semanal isso significa que no trade você também vai trabalhar por um prazo mais longo então se a gente considerar aqui por semanas a gente teve várias semanas aqui pra querer fazer esse rompimento tá então se a gente for trabalhar o prazo semanal dá pra trabalhar? dá mas vão ser operações mais longas e operações que vão demorar mais pra se confirmar as operações né então como que a gente analisa? a gente tem velas amplas com volume confirmando o movimento então eu tenho velas amplas com volume confirmando o movimento tá depois a gente já vê o preço caindo lentamente então o preço desacelera começa a cair lentamente com candles pequenos porém com volume grande então aqui já começa a me indicar que eu tô tendo o que? pressão compradora e os vendedores estão perdendo força finalmente a gente tem um 2G com alto volume um 2G com alto volume que é um sinal de compra né então agora a gente vai fazer o que? vamos dar uma olhada no gráfico diário né e o gráfico mensal pra ver como ele ficaria tá então aqui ó aqui é o mensal então ó a vela atual né que ainda tá correndo no mês ela tá aqui ó em cima de um suporte importante então olha como pode ser legal uma compra nessa região né então a gente ainda tá na metade do mês já com volume acima da média então ele já tá com volume acima da média e ainda tá na metade do mês isso já pode ser um primeiro sinal né o preço tá testando uma região importante o que podemos ter então é uma reação confirmada uma reação no mensal confirmada pelo gráfico semanal e a gente ainda pode jogar isso no diário pra entender o que que tá acontecendo no diário porque o gráfico semanal nada mais é do que várias velas do diário ali dentro né compiladas numa vela só então quando a gente olha uma vela num time frame maior por exemplo a gente tem que entender que dentro dela né quais são as forças que estão ali dentro dela né aqui seriam forças né entender que ali temos todas as informações dos gráficos diários embutidos então se a gente pegar um gráfico semanal ele vai pegar todas essas velas aqui ó e vai compilar como se fosse uma vela só é o time frame maior né pessoal então nesse caso a gente pode ver claramente uma congestão se formando aqui no fundo foi onde eu marquei aqui ó a gente consegue ver claramente uma congestão aqui ó tá então a gente tem um piso e um teto definido então aqui eu já tenho né um suporte e uma resistência definida aqui que eu posso trabalhar esse rompimento entendendo que pode ter ali um fundo relevante e o mercado pode virar né nos dias a seguir né então no movimento de baixa inicial olhando no diário a gente vê um volume aumentando conforme o preço vem caindo tá então confirmando a queda de preço à medida que o preço lateraliza a gente vai procurar um sinal que mostra uma preparação de fuga dessa região então o sinal lateralizou e a gente vai procurar ó o volume aqui mais ou menos lateralizou e a gente vai procurar um sinal de fuga nessa região então a gente não deve tomar posição nesse momento a gente tem que esperar pra ver se o sinal tá claro e o movimento à frente podemos então olhar a matriz da moeda pra ver se tem alguma sinalização importante então vamos lá olhar de novo a matriz da moeda só que agora eu tenho que olhar a matriz correspondente ao time frame que eu tô operando então teria que ser uma matriz por exemplo no semanal tá então é isso que a gente teria que olhar então aqui vale vale observar o seguinte pessoal você vê que aqui ó o aldeio tá do lado esquerdo do par tá aqui o aldeio tá do lado direito ó então o que que significa que esses dois gráficos aqui eles são espelhados de forma invertida tá então enquanto deixa eu até botar aqui aqui não dá pra ver direito enquanto os outros gráficos tá enquanto esses gráficos aqui ó eles estão caindo eles estão caindo opa enquanto esses gráficos estão em queda esse aqui tem que tá em alta porque ele é espelhado ao contrário porque a ponta de dólar australiano tá na outra ponta da moeda né tá na correspondente da moeda tá então é os gráficos espelhados porque o o aldeio é a contraparte da moeda então a gente pode observar que em todos eles o aldeio apresenta fraqueza na queda devido ao movimento de spread das velas então todos eles perderam spread ó todos os gráficos perderam spread então a gente vê que não é um movimento específico daquele gráfico que a gente tá trabalhando todos eles o movimento perdeu spread então isso pode ser importante pra gente pra confirmar o sinal que a gente tem no gráfico que a gente tá operando então mostra que realmente a gente deve aguardar né realmente um possível rompimento que vai ser refletido em todos os pares então todos os pares devem refletir esse rompimento isso vai confirmar ainda mais a nossa entrada tá aí agora no próximo vídeo a gente vai ver mais um exemplo de 15, 30, 60 minutos vamos falar da entrada vamos falar da condução e do stop loss ok pessoal agradeço a atenção de todos aí um abraço e até a próxima não esqueçam de curtir o vídeo e entrar no telegram valeu